Você deve estar pesquisando sobre Porto Seguro e vendo as mesmas dicas em todos os lugares, não é? Por isso a gente trouxe três lugares surpreendentes para você conhecer em Porto Seguro e que você não vai achar fácil por aí. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Paula. Eu sou o Daniel. Nós somos do NumPulo, um projeto super bacana de viagens e fotografia onde a gente vai trazer vários conteúdos aqui para o YouTube. Então já se inscreve no canal de uma vez e bora para as nossas dicas. Porto Seguro é um dos destinos mais famosos do Brasil e tem muita coisa para fazer. Você pode passar 30 dias lá que não vai faltar lugar legal para conhecer e coisas legais para fazer. Ainda mais se você considerar que Arraial da Ajuda, Trancoso e Caraíba fazem parte do município de Porto Seguro. A gente passou quatro dias nos quatro destinos e a gente fez um vídeo super legal do NumPulo. Se você não viu, confere aqui, está no link aqui em cima. Então vamos para as nossas três dicas que vão surpreender você na sua viagem para Porto Seguro. Mas é claro que você vai visitar todas as praias maravilhosas que tem na região, centro histórico, tudo isso vale muito a pena, tem que ir. Mas a gente vai mostrar três lugares que não aparecem tão fácil assim na busca e que vão te surpreender também. E a primeira dica é a tribo da Jaqueira. Essa talvez não seja tão difícil assim de você achar nas buscas, mas foi muito surpreendente para a gente, né? A gente já foi em outras tribos e no geral a gente fica um pouco com receio de parece que eu estou incomodando, que eu estou entrando na casa de alguém. Não era nem para ser turístico, talvez? É, assim, a gente tinha essa sensação que era um pouquinho esquisita. Mas enfim, a gente foi e foi muito legal. Foi bem legal. Muito mesmo. De verdade. Foi bem legal. Não teve nada dessa sensação, eles foram super receptivos. Estavam ali justamente para mostrar a cultura deles como uma coisa boa, entregando um conhecimento para a gente. Então a gente achou que isso foi super legal, a gente adorou o passeio lá. E eles contam essas histórias da cultura, de como era a tribo, de como a tribo é hoje. E eles contam isso com muita alegria, com muita vontade, com muito desejo de que a gente conheça. Então a gente se sentiu super bem. E eles fizeram uns espetáculos lá de dança, que foi super bonito. E convidaram as pessoas para participar também. Realmente foi um passeio que a gente ficou surpreso. A gente achava que ia ser uma coisa desconfortável. Mas não, foi muito bacana. A gente gostou muito de conhecer a tribo da Jaquilo. A segunda dica é o pôr do sol na tarifa dos pescadores. Ali, na verdade, é um local de trabalho dos pescadores. Onde eles saem e voltam com a pesca. E ali mesmo eles podem vender os peixes sem nenhum intermediário para as pessoas ou para os restaurantes e bares que tem ali perto. Mas o grande atrativo ali da tarifa dos pescadores é o pôr do sol. Ali tem um pôr do sol maravilhoso, que vale muito a pena ir lá curtir. E o legal da tarifa é porque lá não é um lugar muito turístico. A gente viu que era uma coisa bem local e achamos isso bem legal. E para quem gosta de fotografia, de vídeo, gastamos um tempinho ali aproveitando. A gente se divertiu bastante lá fazendo as fotos. Claro que tem um cheirinho de peixe. É um local de trabalho dos pescadores. Então o lugar tem um cheiro característico dos locais que trabalham com peixe. Mercado de peixe. A gente pensa assim ó, cheirinho de peixe, tá? Mas apesar disso, acho que é só um detalhe. Vale a pena demais ir lá. Principalmente para curtir o final do dia. Curte o pôr do sol. Faz suas fotos. E ó, você vai se surpreender. A gente garante. Agora o terceiro lugar e mais lindo de todos. Que é o Borboletário e as As Mágicas. Gente, que lugar maravilhoso. É uma espécie de laboratório. São três estufas com espécies diferentes de borboletas. Você chega lá, você vai fazer um tour. Vai passar por dentro de todas. Além de ter todo esse conhecimento importante e ecológico sobre a vida das borboletas. Desde quando era uma lagartinha até ir para o casulo. Depois até se tomar uma borboleta e sair voando. E você passa por dentro dos viveiros. Então você vê as borboletas todas de pertinho. Elas voam para perto de você. E elas são lindas, né? Então dá fotos muito legais. E a experiência é muito bacana. E a gente foi super bem recebido pelo Félix e pela Rafaelle. Que são os proprietários do Borboletário. E eles são apaixonados pelas borboletas. Por toda aquela história que eles construíram lá. É inspirador você ouvir deles. Tudo que eles têm para dizer. Para te ensinar sobre as borboletas. Então foi muito legal. E assim, eu tenho pânico. É pânico. De qualquer tipo de inseto, gente. Verdade. Eu já estava assim. Nossa, eu vou num borboletário. Acho que hoje eu vou vencendo a vida. Eu entrei no borboletário. Vi todas de perto, assim. Coladas na minha cara. E o Félix ainda pôs uma na minha mão, assim. Eu venci na vida. Então assim, você tem medo também? Pode ir. Vai ser tão bonito que você vai acabar esquecendo o seu medo alguma hora. Pelo menos um pouquinho. A gente vai deixar aqui na descrição o link do Asas Mágicas. Para você poder ver o preço, os horários. E aí você se diverte lá. E pode ir. Com certeza vocês vão curtir. Então essas foram as nossas três dicas de lugares surpreendentes para poder conhecer em Porto Seguro. E se você já foi, comenta aqui. Conta para a gente se você gostou. E se você vai para Porto Seguro, a gente também quer saber o que você vai achar desses lugares. E se você gostou dessas dicas e gostou desse formato, se inscreve no nosso canal. Dá um like aqui porque vai ter mais vídeos sobre as viagens e sobre muito conteúdo de fotografia e vídeo. Tchau, tchau. Tchau, a gente se vê por aí.